Seis e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Mapa de hoje, Board Ape At Club Miami 2035 Mapa de 6 quests, todas de procurar pontos específicos do mapa Coletar e devolver para quem está procurando, tá? São 6 quests Primeira quest que nós vamos fazer é pontos de interesse A segunda é limpar os piches do Jimmy Depois tem que achar um cachorro Tripp Pegar o bolo no topo do Board Ape At Club do prédio E o do barril E tem mais alguma? Achar a guitarra Então, essas quests para fazer Vamos, a primeira aqui É... Achar os pontos de interesse São 14 Os pontos de interesse aqui, diferente dos outros mapas São essas marcações Algumas você tem que interagir com o NPC Outras não, tá? Por exemplo, essa daqui Do Move, é só passar em cima dela Que você já pega Não tem que... Confirma que pegou, tá? Toda vez que você passar Porque às vezes você passa por cima Ela não pega Pegou Beleza Seguindo a rua Sempre mais fácil de achar Tem as marcações Igual aqui Eu tô mostrando Landmark Mas, às vezes Não pega Tá? Vem aqui Pegou esse daqui Bora lá para o próximo Aqui no Yacht É só passar Passou Pegou Pulou Saiu fora Já veio Vamos aqui Pegou Bora neste ponto aqui E Está faltando Dois Toda essa parte A gente já viu Vamos seguir A rua aqui Sempre olhando para os lados Pra ver se não tem nada Certo Não decorei todos Ainda Achei até que tinha decorado alguma coisa mais A mais, mas não decorei Mas aqui tá fácil Pegou este Vamos pegar o último Aqui Terminou? Tem que voltar pra falar Lá com o primeiro NPC que a gente falou Certo Falou com ele Acabou esta quest Próxima quest Nós vamos seguir aqui Pelo lado anti-horário Nós vamos lá No Opa, passei Aqui dentro Do Jimmy the Artist Nós vamos seguir O rastro de latinha De tinta no chão E achar os pistes Decidir-me E limpar Tá Vamos procurando aqui no chão Você vai achar as latinhas Daqui a pouco aqui Lógico Seguindo o caminho que eu tô fazendo aqui Fica mais facinho É E eu já me perdi Aqui Achei uma latinha de tinta Pronto Começamos aqui Seguir o caminho Das latinhas Vamos procurando aqui A gente já já começa a achar Os pistes do Jimmy Certo? Vamos começar daqui Daqui a gente tem um daqui Limpou Limpou Bora pro próximo Próximo vai estar Aqui Limpou Segue o rastrinho Aqui das latas Mas Dá uma olhada aqui no vídeo Que você vai ver As exatas localizações Teve uma lata Que eu demorei muito Pra achar Tá Teve uma latinha aqui Que eu demorei bastante Pra achar Um Que é o do carro Do carro Não tava achando De jeito De maneira alguma Tive até que procurar Pedir ajuda Para os universitários Certo? Seguiu as latas Esse daqui É um que passa Muito reto Que é esse daqui Esse daqui Eu passei reto Lindamente E fiquei procurando Horas Ele Certo? Subiu aqui Chegamos aqui Pulou Latinhas Continua seguindo as latas Piste do Jimmy Bora caminhar Para o último Piste do Jimmy Tá pra cá E aqui Ok? Agora nós vamos voltar Lá no Na Onde nós pegamos a quest Sentido pelo Seguindo pelo sentido Anti-horário aqui Opa Pera pra cá Pra cá Não é? Missão 1 Mara que mapinha Confuso Mas tudo bem Chegamos Entregou a quest GG Bora pra próxima Agora pra próxima quest Próxima quest Nós vamos É do cachorro Acho que é do cachorro Aqui é a quest Está aqui Ah não É do barril A do barril É lá no iate Segue pro iate Segue pro iate Está embaixo Da água Tá Está embaixo da água Se você não soubesse Era só seguir Os rastros Verde neon No chão Mas como já estou falando Pra vocês aqui Fica mais fácil Pulou aqui Está aqui embaixo Achou o barril Já pode subir E entregar a missão De novo Certo Mapa inteiro É isso Pegou a missão Devolve Pra quem pediu Pra quem Deu a quest Pra gente Voltou lá Entregou a quest GG Bora pra próxima quest Próxima quest É o Trippy Gone Missing É a missão Do cachorro Missãozinha do cachorro A gente tem que achar O cachorro Trippy Ele é um cachorro Coloridinho Tá Não é tão difícil De achá-lo Só não lembra A localização dele Delícia Muito gostoso Ele tá aqui Na barraquinha Chegou na barraquinha Encontrou o doguinho Devolve a missão Pra quem perguntou Coisa linda Vai pra cá Opa Só não trava Bora lá Entregar E vamos Para a missão 5 Missão 5 Nós temos Que subir No prédio E Pegar o bolo É o O prédio central Ali do Board Ape Yacht Club Ok Procurou É esse prédio Aqui Base B-A-Y-C Subiu Opa Alguns elevadores Alguns São Buracos Que você Cairia E teria que subir De novo Tá Então Aproxima bem A câmera Porque senão Fica horrível Pra cair Fica facinho Buraco Escada Subiu Subindo Deixa bem Aproximadinha A câmera Aí Ajuda Bastante Vocês Ok Chegou Aqui Ó Pegou Coletou Pulou Vamos lá Entregar a missão Certo Missão 3 4 5 5 Tá pra cá 4 5 Certo Segue a linha Aqui Missão 5 Entregou O bolo Bora fazer A missão Agora Que nós Temos que Encontrar A Guitarra Quest 6 Vamos pegar A guitarra Melhor caminho Que eu fiz Foi chegar Sabe aquela parte Que tem um piche Do Jimmy Que tem a escadinha Pra baixo Você pega o piche Do Jimmy E vai pra baixo Então Que aqui ó Pra mim Foi o melhor Caminho Pra achar A guitarra A guitarra Tá aqui Em cima Só subiu Aqui ó Aqui é o Rooftop Certo Tem essa escadinha Aqui ó Se você vem Pela rua Pegou a escadinha Ó o Dave Aqui Pegou a guitarra Desceu E foi embora Entregar A sexta Quest Estou indo Para o lado Errado Quest 1 Bora para Quest 6 Bora fazer A entrega Quest 5 Quest 6 Está bem Aqui E é isso O mapa De hoje O mapa É chato? Não é tão chato Se eu não tivesse Nos meus melhores dias Seria um mapa Até gostoso De fazer Mas Saúde mental Está atrapalhando Um pouquinho Certo? Muito obrigado a todos Por assistir esse vídeo Até aqui Não esqueça de curtir Comentar Compartilha Com seu amigo Que está jogando Seja de box Vem para live Twitch.tv Barra Fecoxa Valeu Falou